Fala galera, Mercedes C180 Nesse carro nós fizemos a instalação de um módulo bluetooth Esse carro, ele tem a central original Aquele rádio simplesinho, pequeno A gente está aqui com o celular no bluetooth Ele tem uma entrada auxiliar no porta-luvas A gente colocou o módulo bluetooth A gente conseguiu manter bem a qualidade de áudio Se liga no som Lembrando que o carro que não tem entrada auxiliar A gente consegue botar o módulo bluetooth através da FM também Isso é mais um Trabalha Cartões galera Valeu, abraço